F.C.C.U. some! Those who I want to present? A극men? My brother? I wear the players to my brother? My brother doesn't need. I already have home they don't need to play with. My record is always win. Yance. Lots in chopped up then in theислots. E eu vim para o clube, e quando eu estou no clube, eles não vão ter pressa de voltar para casa não, porque eu acostumei, né? E tomei contra o Degu, né? Cara, esse jogo foi um jogo para a história mesmo. Eu não esperava que eu ia estar num banco de reserva para entrar no segundo tempo, e aí fui pego de surpresa na hora da escalação. Aí eu fiquei quieto, né? Aí quando chegou na partida, a gente estava tomando 2x0. Só no primeiro tempo, a gente estava tomando 2x0, eu ia no banco de reserva, eu fiquei quieto, tranquilo. Aí começou o segundo tempo, o treinador me colocou na partida. Aí eu virei o jogo, fiz 2x1. 2x2. Por favor, a prorrogação, eu fiz 3x2. 4x2, 4 gols, viu? 3x2. 5x4. 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 6x4. 5x4. 6x4. O. 8x. 8x4. 8x4. Obrigado.